A Muito Tempo Guarapuava não esqueça só um momento, traga o seu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você Guarapuava, meus conterranos, povo bom e os vitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Sinto saudades de você minha mamãe E não esqueço meu papaisinho querido Estou lembrando sempre, sempre os meus parentes Também recordo de todos os meus amigos Estou cantando pra você Guarapuava, meus conterranos, povo bom e os vitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Quero beber teu canto Guarapuava, quero beber o lugar onde eu nasci Quero beijar a linda Guarapuava, que ficou triste na hora que eu parti Estou cantando pra você Guarapuava, meus conterranos, povo bom e os vitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Mas tenho fé em Deus e Nossa Senhora Que me acompanha por esse mundo sem fim E muito bebe vou abraçar essa gente E com saudade sei que se lembra de mim Estou cantando pra você Guarapuava, meus conterranos, povo bom e os vitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Sinto saudades de você minha mamãe e não esqueço meu papaisinho querido Estou cantando pra você Guarapuava, meus conterranos, povo bom e os vitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná e para todos meus patricios brasileiros Esta saudade que veio de longe Trouxe pra perto uma recordação Esta morena que há tempo eu não via Veriu de novo o meu coração Morena linda da flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há tanto tempo que eu não te via E eu queria contigo falar Há muito tempo que eu não te via E eu queria contigo falar Esse teu rosto que é um amor perfeito Esse teu corpo cheio de calor Esses teus olhos que são dois punhais A me matar louco de amor Morena linda da flor do cabelo Eu te convido e vamos dançar Há muito tempo que eu não te via E eu queria contigo falar Há muito tempo que eu não te via E eu queria contigo falar Há muito tempo que eu não te via E eu queria contigo falar Há muito tempo que eu não te via E eu queria contigo falar Há muito tempo que eu não te via E eu queria contigo falar Há muito tempo que eu não te via E eu queria contigo falar Há muito tempo que eu não te via E eu queria contigo falar